A verdade é que Cláudio estava, infelizmente, estava correto, ou seja, a doença tinha voltado e depois do acompanhamento que os médicos fizeram, chegaram à conclusão que para poder resolver o que se passava consigo era necessário um transplante de medula e aí começa a batalha de encontrar um dador compatível. Alguma vez lhe passou pela cabeça que o seu pai fosse 100% compatível, ou até compatível consigo, não quer dizer 100% eu nem sei, mas compatível, alguma vez pensou? Não, nunca pensámos. Mas a família toda foi fazer testes, não é? Na altura houve uma correria enorme da minha terra para toda a gente, queria saber se era compatível ou não, a Tatiana fez um apelo e toda a gente andava a tentar ajudar, no entanto eu tenho três irmãos, mas são só meios irmãos e até foi logo descartada essa possibilidade, então conto mais a dos pais, mas chamaram os meus pais para fazer umas análises que era para completar o meu estudo genético para, não sei se calhar para melhorar a procura, e então foi aí que descobriram que meu pai era, mas foi mesmo por acaso, não foi Quem é que lhe disse? Quem é que lhe disse? Olha, sabe o que é que descobriu? Não sei quem é que lhe disse, foi um médico. Então foi, iam todos para me visitar a uma quarta-feira, mas de surpresa apareceram-me todos na terça, eu ainda estava à espera de visitas no hospital e apareceram lá todos, e o meu pai foi sempre o segundo a entrar, primeiro entrava a Tatiana e a minha mãe, só entrava duas pessoas. Naquele dia, mera coincidência, entrou o meu pai e a Tatiana, ainda estavam os dois a entrar, entrou a médica com a maior contração, a vestir a bata, a pôr a máscara, e virou-se para a gente, ou para o meu pai na altura até disse assim, ele é mesmo seu pai, este tem a certeza que é seu pai, e nós, ah, é, ninguém estava a esperar daquilo, ela, é impressionante, o pai é 100% compatível consigo, ele é que vai ser o seu dador. Então, foi ali tudo a chorar, de alegria, ninguém estava a querer acreditar, não é? Foi assim, eu dava a notícia. Oh, Cláudio, o que é que se sente ter um pai que é o dador? Eu pensei logo, ah, está ali o meu salvador. Mesmo? Foi assim que sentiu? Foi. Dar-me uma vida para a segunda vez. Mesmo? E no seu caso, o que é que sentiu, meu querido Sebastião, quando soube que podia fazer isto para o seu filho? Ah, rapaz, lá está que é que ele disse, agarrar-me logo a chorar, fiquei mesmo, fiquei contente, não é? Fiquei feliz. E depois, tão feliz que fiquei, fui-lhe dar logo, a ver já, pronto, a mãe dele, e eu disse-lhe assim para ela, olha, o Cláudio já, eu não disse logo direto, o Cláudio já encontrou um dador, o Cláudio, a médica já, disse agora a gente, o Cláudio já tem um dador de modula, já, é aqui da zona, está aqui perto de ti, disse-lhe, mas sou eu, o Cláudio já tem, vai lá. Por acaso tem graça isso, ao mesmo tempo tem graça. Professor, isto é uma coisa muito rara, não é? O pai e o filho sempre se sentem compatíveis, isto não acontece assim muitas vezes. É bastante raro, é bastante raro. Temos duas raridades aqui sentadas, portanto. Ora bem, nós apesar de tudo, na nossa casuística de doentes transplantados, temos, que eu me lembro assim, dois casos muito semelhantes em que o pai também deu para um filho ou para uma filha, mas com uma particularidade, é que os pais, num dos casos, eram primos direitos. E portanto, se há algum grau de parentesca entre o pai e a mãe, essa probabilidade aumenta, mas tanto quanto eu sei, não põe o falso do Cláudio, não é? Portanto, é de facto aqui, bem, a natureza faz-nos estas surpresas, não é? E acontece isto, de facto, como o Cláudio disse muitíssimo bem, e o pai também, o pai foi duas vezes pai do Cláudio. É verdade, é verdade. Professor, mas em tantos anos que tem de trabalho no IPO, lembra-se de quantos casos como este? Eu lembro de dois casos, de dois casos, admito que possa haver talvez mais um, mas dois casos têm-os perfeitamente presentes, em que um deles era um rapaz que foi transplantado com o pai e outro era uma rapariga, na altura, que foi transplantada com o pai também. Num dos casos, como eu disse, os pais eram primos direitos e, portanto, isso explica, do ponto de vista genético, esta ocorrência, não é? Mas há sempre, seguramente, que tanto o pai como a mãe do Cláudio têm aquilo que nós dizemos um apelotipo em comum. Acontece, raramente, mas há, por razões aleatórias, a partilha de um determinado número de antigénios que faz que, por coincidência, no filho acabaram por se juntar as partes iguais do pai e da mãe e, portanto, daí o Cláudio ser igual ao pai. Raridade, não é, Cláudio? É mesmo. A sorte que calhou ao mesmo tempo. Professor, e imagino eu que quando se parte para um transplante de medula com um dador que é 100% compatível, as hipóteses de haver sucesso são maiores, imagino eu, claro. Sem dúvida, sem dúvida, é o contexto mais favorável, é a combinação que nós gostamos de ter, não é? É a combinação perfeita, não é? Exatamente, é. É a combinação perfeita.